Legenda por Sônia Ruberti 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 Comando Pajussara com Galbim até o fim Comando Pajussara com Galbim até o fim E essa homenagem de todos os irmãos da Pajussara para o Mano Galbim Que sempre será lembrado por Sônia Ruberti Jamais queria perder um grande irmão desse jeito Mas a morte do Sônia Ruberti Seria abraço forte tinha o seu proceder e abraço forte tinha o seu proceder no bonde tirava onda brincando com os irmãos Seu sorriso inesquecível guardamos no coração Louco pelo Pajussara com amor Curtia o som do Sônia Ruberti E aonde quer que Deus venha lembrar e aonde quer que esteja que Deus venha te guardar O Glaubim considerado pra sempre vamos lembrar O Comando Pajussara com Galbim O Comando Pajussara veio homenagear O Comando Pajussara veio homenagear Do Galbim nosso irmão sempre vamos recordar É difícil de entender mas temos que superar O nosso Mano Glaubim era parceiro fiel Descanso em paz irmãozinho fica aí com Deus no céu Descanso em paz irmãozinho fica aí com Deus no céu Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar assim Cantar para o eterno guerreiro Mano Glaubim Ai que saudade do nosso irmãozinho Comando Pajussara com Galbim até o fim Comando Pajussara com Galbim até o fim Comando Pajussara com Galbim até o fim